Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Sou João Paulo, como sempre estou aqui com o meu amigo Ruben. Olá a todos. E já temos aqui também o nosso convidado de hoje, que o Ruben vai passar a apresentar. Hoje temos o Vasco Tranquoso, eu tenho aqui uma pequena biografia. Antes de trazermos o Vasco à conversa, vou começar a dar a conhecer um bocadinho mais sobre o Vasco. O Vasco Tranquoso nasceu em Lisboa, desde 1983 que vive nas Caldas da Rainha. Foi presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, entre 1999 e 2009. É médico gerontologista, gastroenterologista, e após a reforma retornou a uma velha paixão adormecida que foi a fotografia. Depois de um momento com imagens contemplativas de paisagem, decidiu no final de 2014 começar a fazer fotografia em locais públicos. Uma escoa intencional e planeada de um novo modo de vida. Sabemos que o Vasco andou a trabalhar, a preparar um livro desde 2016 até 2019. Também vamos hoje falar um bocadinho sobre isso, porque quem não conhece este livro, acho que vale muito a pena comprarem uma cópia e desfolhar e ficar a conhecer o trabalho do Vasco. Eu acho que podemos desde já agradecer ao Vasco o convite por ter vindo aceitar o nosso convite e falar connosco hoje. Muito obrigado. Eu é que agradeço o vosso convite. Dá para mais para falar alguma coisa que todos nós gostamos muito, que é a fotografia. É mais que um convite, é um convite muitíssimo agradável, não é? Sem dúvida. E já agora aproveitava para vos dar também os parabéns por esta iniciativa de um podcast a falar sobre fotografia. Faz muita falta falarmos de fotografia em Portugal. E aliás, quer dizer, por todo lado, mas em Portugal sente-se um pouco esta falta. E há algumas preocupações em termos de literacia fotográfica do público em geral. E isso é uma coisa que nos preocupa a todos. É muitas vezes o desfazamento entre o público que observa e o trabalho do fotógrafo. A cultura visual, a cultura fotográfica e a cultura geral, às vezes, também têm importância, do público, não acompanha e não entende o trabalho do fotógrafo. E, bom, eu lembro-me, meados do século passado, também havia com o Picasso o mesmo desentendimento entre o público. O meu filho faz de bonecos destes na escola. E essas pessoas, mais tarde, finalmente compreenderam, quer dizer, a simplicidade do traço do Picasso. Não estou a comparar ninguém a Picassos, mas, no fundo, há um grande desfazamento do público português em relação à fotografia. E, tanto isso é mais estranho, quando hoje, lá fora, a fotografia é a arte visual com maior impacto neste século XXI. Mais que a pintura, mais que a escultura, mais que qualquer outra arte visual, neste momento, a fotografia é, de facto, a arte visual com maior impacto. E o que é que nós vemos em Portugal? Relativamente pouca atenção das entidades que estão viradas ou que gerem a cultura aqui e acolá, a nível municipal, já não digo a nível do país em geral, mas a nível, por exemplo, municipal. Há museus de pintura, há museus de escultura, aqui nas Caldas há isso tudo, mas não há, por exemplo, um departamento de fotografia com curadores, que é algo que lá fora se faz desde 1930. No MoMA, em Nova Iorque, por exemplo, começou em 1930 e oficializado, a partir de 1940, com curadores e um departamento de fotografia. E todos nós, e a história da fotografia, merecei muito com os respectivos curadores que se seguiram, como se sabe, no MoMA. Portanto, é muito importante a divulgação, não só de autores fotográficos portugueses, é muito importante para a fotografia em Portugal, mas também, se isto chegar ao público em geral, o vosso trabalho, é extremamente importante também, porque contribui para a cultura fotográfica, para a educação visual das pessoas. Isso é fundamental, porque senão temos a olhar, portanto, porque a fotografia é uma espécie de portal entre a alma do fotógrafo e a alma de quem observa. Se a alma de quem observa não observa nada de especial, estamos mal, que há uma dificuldade de... Pronto, quer dizer, e aí é importante, de facto, promover a maior cultura visual e, neste momento, em especial, fotográfica, não é? Pronto, e aí também... O Vasco há pouco falava na questão da educação visual. O Vasco começou a fotografar como? Acabou por ir aprendendo sozinho? Algum clube de fotografia? Como é que aparece a fotografia na sua vida? Olha, a fotografia aparece, se calhar, porque antes houve algo, antes da fotografia, que me fez lá chegar. Porque tive a felicidade de ter uma educação em que vivia sozinho, com os meus avós, e não tinha livros de fadas, quando aprendi a ler, o ensinou a ler, e os primeiros livros que eu tive foi uma enciclopédia ilustrada Léo com imagens dos pintores, todos possíveis e imaginários. Portanto, eu fiquei fascinado, porque a certa altura já sabia que aquilo era um quadro de Van Gogh e aquilo que era impressionismo, e isto foi continuado mais tarde, a nível do liceu, o primeiro professor de desenho que tive, chamava-se António Carreira, no liceu Pedro Nunes, não se preocupava apenas com a matéria, preocupava-se muito mais, felizmente, em dizer aos alunos para organizarem exposições sobre este pintor, ou aquele pintor, ou sobre determinado movimento, impressionismo, expressionismo, etc. E então nós recortávamos de revistas, de calendários, imagens desses quadros, celos de pintores, e organizávamos, portanto, exposições. Portanto, o olhar visual, isto é uma base fundamental, ver, 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 portanto, muita arte visual. Ou seja, ela, de que tipo for, é sempre importante, porque acabam sempre por se tocar, acabam por ser facetas do mesmo objeto. E depois, obviamente, comecei a fotografar, quando acabei o curso de medicina, o meu pai ofereceu-me uma Nikon F2. E ainda, portanto, os tempos gloriosos do analógico. E então, quer dizer, comecei a fotografar, eu trabalhava nos hospitais civis de Lisboa, e comecei a fotografar, portanto, os aspectos da vida nos antigos, porque agora estão completamente diferentes, nos antigos hospitais civis de Lisboa. Como é que funcionava aquelas noites na Belina, no Banco de São José, em que os vultos dos doentes, nas macas, e os médicos, as enfermeiras e o trabalho, não havia Covid, havia, portanto, outro tipo de doenças, também, na altura, quer dizer, era terrível, porque chegávamos a estar meia dúzia, no Banco do Hospital de São José, a atender a grande Lisboa, a grande parte de Lisboa, a tratada era Santa Maria, e o sul inteiro do país. E resolvíamos as coisas, quer dizer, havia uma grande dedicação, não regateávamos horas extraordinárias, estávamos gratuitamente, 24 horas seguidas, a fazer urgência, por paixão, porque aprendia-se, e havia a paixão de aprender. Pronto, e eu comecei, um bocado contra aquilo que era habitual, a trazer a Nikon F2 para o serviço, e para o serviço de urgência, e fui começando a fazer fotografia. Outra coisa que aconteceu também nessa altura, fiz algumas fotografias de cirques ambulantes, que acampavam muito ao pé da antiga, da Fonte Luminosa, portanto, em Lisboa, porque eu também trabalhava numa, na altura chamava-se Caixa da Previdência, agora são centros de saúde, há cuidados de saúde primários, que era ali, que era o posto 6 da Alameda. E então, era o circo mariano, era o circo não sei o que mais, e eu metia-me pelos bastidores, e lá os convencia a fazer fotografias de bastidores, não do espetáculo. Mas foi assim que eu comecei. Alguma vez já voltou essas imagens? Eu tenho algumas ainda, sim. Mas já voltou a olhar para elas? Já, já, já. E tenho algumas, publiquei há pouco tempo, algumas que descobri, nesse tempo, quer na minha página do Facebook, quer, portanto, existem, portanto, no meu blog, quer dizer, onde se pode procurar, em circo, por exemplo, também podem lá se ver. O Vasco, agora, fotografa a cores, como é que define mais o seu estilo fotográfico agora? Rendeu-se completamente àquilo, vamos chamar a fotografia de rua, porque é um nome, se calhar, uma forma das pessoas compreenderem melhor, não é um termo que eu pessoalmente também gosto muito, mas é capaz de ser um bocadinho mais prático para toda a gente. Sim, eu depois de me reformar, portanto, em 2009, como disseste, voltei-me de novo para a fotografia, porque é fundamental nós termos objetivos e, portanto, um projeto de vida, quer dizer, e então, com uma paixão pela fotografia sempre foi grande, e eu nunca esqueci, deixei de ser médico para ser fotógrafo, troquei, a partir de 2009. Comecei realmente a fazer fotografia, muitas a preto e branco, de facto. Em 2014, comecei a fazer fotografia na rua, preto e branco, mas fotografia que não chamaria de fotografia de rua, porque eram muitas vezes também retratos, conversava com as pessoas, havia interação e eu fazia os retratos, portanto. Enquanto fotografia de rua, o conceito, a definição, eu também não simpatizo com definições, são muito despartilhantes e, portanto, criam frações, não é? Não, é que há pequenos detalhes que é difícil ultrapassar. Por exemplo, quer dizer, só um pequeno pormenor, uma das fotografias de rua, uma das condições quase sine qua non, que os puristas dizem, é que tem que ser cândido, quer dizer assim, não há pause, não há interação, portanto, à la souvette, como diria uma revista que abriçou, não é? Mas antes da operação implicava que se fizesse sempre com autorização, porque as câmaras não eram propriamente rápidas, não é? Mas há filmes com ele a fotografar pela rua e que se vê como é que ele funciona. Sim, sim, sim. De facto, tem a câmara atrás das costas e às vezes põe-se a espreitarem, põe-se em bico de pés e tigre, tigre, tigre. Aliás, há descrições muito interessantes. Por exemplo, o Joel Mayerovich descreve que, a certa altura, estava nas ruas de Nova Iorque a fotografar com o Tony Ray Jones e com o Gary Winnicott, os três da Vida Arada, e grandes fotógrafos que eram, não é? A fotografar na rua um acontecimento qualquer e de repente vê aí uma figura, com a sombra sorrateira, meter-se no meio daquela multidão, chegar lá ao sítio onde havia o evento que estava a passar, uma cena qualquer estranha daquelas cenas de Nova Iorque estranhas, e chegavam lá, tiravam a fotografia e desaparecia sorrateiramente. Era o Henri Cartier-Bresson, que estava em Nova Iorque a fotografar. Mas, pronto, quer dizer, a fotografia de rua, como é que nós conseguimos evitar, apesar de, e eu tenho alguma neste estilo, quer dizer, nessa situação, em que estou exatamente a fotografar sem as pessoas, sem haver pose, sem falar com as pessoas previamente, posso falar com as pessoas depois. Ou eu fiz esta fotografia, não se importa que eu a utilize, mas a maior parte das vezes até não, porque ou porque as pessoas mal se conseguem identificar no meu tipo de fotografia que faço agora, ou porque, eventualmente, na altura, não liguei a importância à fotografia, quando chego a casa e vou editar, e vejo, é pá, isto é, afinal de contas, aqui uma fotografia que me dá um prazer, fico aqui num estado de graça, portanto, foi pena não ter pedido a autorização. E, muitas vezes, procuro as pessoas, por exemplo, no meu livro, a maior parte das, todas as pessoas que aparecem identificáveis, eu andei à procura de as voltar, de encontrá-las, para lhes pedir a autorização. Algumas demoraram meses a encontrá-las e a conseguir identificá-las. Isto é uma região... Era necessário para o livro, esse tipo de... É, convém, não houver problemas, quer dizer, e, portanto, o pedido de autorização há posterior e não há problema. O que é importante, em termos de fotografia de Rui, como definição de Rui, é que, num momento de fotografar, a pessoa não se apercebe. Eu lembro de uma senhora sentada num café, com uma porta avariada atrás, em que eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fui-me aproximando, a senhora estava tão entretida nos seus pensamentos, não deu por nada, e eu, em bicos de pés, fui-me embora. A fotografia ficou boa, passado um mês só, consegui encontrá-la novamente, chamava-se a Dona Margarida, e então pedi-lhe a autorização, e ela disse, mas não devia ter feito isto, devia ter pedido para tirar a fotografia, porque fazendo isso, eu fazia uma cara, e fazia, ficava melhor na fotografia. E eu disse, não, mas é que assim ficou mais natural, ainda ficou melhor do que pensava, porque assim ficou natural. Bom, mas, esta definição, quer dizer, da fotografia de rua, que comporta, ou que integra, este facto fundamental de ser candid shot, portanto, uma fotografia sem preparação, sem encenação, sem coreografia, sem pós, por vezes é difícil, porque quando há, eu estou a fazer o clique, estou a ver a pessoa, a pessoa não me está a ver, e na altura de fazer o clique, a pessoa olha, de repente, e há o contacto ocular, que às vezes até é procurado. Mas aqui assim acontece por causa. E então, afinal de contas, isto é, candido ou não é candido? Esse pequeno pormenor, faz logo, põe logo um dos dedos numa das feridas, em que, até que ponto, a fotografia de rua consegue ser 100% candido, não é? A partir do momento em que o fotógrafo lá está, já está a intervir na cena, não é? Não, isso, pois. Todavia, eu acho que há duas espécies de contacto ocular. Aquilo que é procurado e coreografado, ou, enfim, quer dizer, quase, quer dizer, pede-se à pessoa, quer dizer, e aquele que a pessoa não está à espera e olha para o fotógrafo porque vê que lhe estão a fazer a fotografia. Sim. não sou fã do estilo Bruce Gilden em que dispara uma flashada na cara de quem passa, assim de repente, mas, às vezes, faço, mas sem flash, não uso flash. Flash é outra das discussões que os puristas colocam na fotografia de rua. Há puristas que acham que o flash não se deve utilizar, portanto, é a questão da realidade e da não realidade. porque, e vimos essa discussão no INPublic e que levou até à saída, como sabem, de um dos fundadores do Nick Terpen, não é? O debate na INPublic teve a ver com as imagens do, como é que se chamava, do, de umas panorâmicas um bocadinho estranhas que ele estava a fazer. Agora está-me a falhar o nome do fotógrafo. Ah, já sei o que é que estás a falar. Foi o que deu início à discussão. Sim, sim, sim. Porque a fotografia estava um bocado distorcida com a fotografia com o telemóvel e que estava um bocado... Sim, era uma panorâmica, sim, sim. E a discussão é uma discussão errada porque... O Black Andrews. Exatamente. O Black Andrews. Tal e qual. Exatamente. Eu lembro disso. Porque a discussão é a fotografia e a realidade. e os puristas como o Nick Thurpen, por exemplo, referiam que a fotografia de rua tem que transmitir a realidade. Mas o que é isso? Realidade? Quer dizer, eu pergunto logo à partida. Quer dizer, a realidade é uma ilusão dos nossos sentidos. Nós não vemos aquilo que o nosso cérebro está a ver e nos transmite. O que os nossos olhos veem é completamente diferente e o nosso cérebro funciona como um Photoshop gigantesco que altera a informação que o nervo óptico lhes transmite e faz com o Photoshop e ilumina a zona das sombras. Ou seja, calcula o que é que lá deve estar para nós percebermos melhor. Mas certamente uma abelha ou um cão têm uma noção completamente diferente da realidade. Porque apanham outras frequências de ondas, onde é que estão os infravermelhos, os ultravioletas, os ultra-sons, por aí fora. se calhar se nós víssemos como uma abelha havíamos tudo multifacetado com aqueles olhos e assim. Agora... O próprio Nagrand dizia que era o mundo visto por uma câmera e por um quadrado que varia com a objetiva. É que... Aliás, há uma frase muito engraçada do Alfred Stiglitz que dizia em fotografia há uma realidade tão subtil, tão subtil que ainda consegue ser mais real do que a própria realidade. Isto já traduzindo aquilo que ele disse em inglês. De toda a maneira, de facto, quando nós estamos a fazer o framing já estamos a alterar a própria realidade porque estamos a descontestualizar o que se passa em volta. Estamos a condicionar num certo modo. Já! Porque estamos a excluir e a certa altura há elementos que ficaram enquadrados que acabam por se relacionar uns com os outros, por exemplo, numa justaposição que se nós não existissem o framing não estavam relacionados porque estavam num outro contexto toda à volta que os descontestualizava. Portanto, já o enquadramento, fazermos o enquadramento, já estamos a alienar essa realidade, ou pseudo-realidade, aquilo que nós entendemos que é a realidade. Uma das coisas que nós temos como certos é que a única realidade é aquilo que nós vemos cá dentro de nós e imaginamos dentro de nós porque é real, quer dizer, eu sinto, eu estou a ver aquelas cores, quer dizer, cá dentro, por exemplo, e isso é real. Portanto, a frase do Alfredo Stiglitz tem toda a razão de ser. A fotografia, ao transmitir aquilo, e aqui chegamos também ao Anseland, quer dizer, são os livros que lemos, são os pintores que nós vimos, são as pessoas que amamos, quer dizer, o acto de fotografar, o fotógrafo põe lá tudo, põe lá a sua alma, não é? E, portanto, nós, quando vemos uma fotografia, vemos a pessoa que a fotografou. Não vemos só aquilo que é fotografado, vemos a pessoa que a fotografou. E, portanto, isso é extremamente importante. Portanto, acho que é uma das coisas que, a certa altura, se a pessoa conseguir fazer um body of work mais ou menos coerente e que se perceba melhor, consiga transmitir melhor, afinal de contas, aquilo que lá vai dentro, aí está a conseguir colocar-se ainda melhor, portanto, porque uma boa fotografia não é uma fotografia só isolada, é um conjunto de fotografias que vai transmitir aquilo que o fotógrafo sente, pretende ou intui, porque, por exemplo, quando vou para a rua fotografar, não vou com um programa pré-determinado, não sei o que é que se vai passar, porque um dos principais prazeres é precisamente não saber o que é que vai acontecer. É surpresa, o fator surpresa é fundamental. É fotografia de rua para mim. mas, de facto, voltando à questão da definição como referiste, definição, eu até pude as coisas de uma maneira mais, quase que se toca um tempo próprio a Henri Cartier-Bresson, fazia fotografia de rua, fazia foto ao jornalismo, fazia fotografia de retrato, fez vários tipos, ou seja, é como se estivéssemos numa autostrada com várias faixas de rodagem. Tão depressa eu posso estar a fazer fotografia de rua com candid shots como passo para a faixa seguinte e faço apenas foto ao jornalismo, que eu testaria a ser foto ao jornalista, porque por obrigação não gosto, quer dizer, alguém contratar-me para eu fazer aquilo, eu gosto, como disse há bocadinho, de ir para a rua e ser surpreendido, quer dizer, muitas vezes não sou e regresso a casa sem nada, mas tempo novamente e esse fator é extremamente importante. As hormonas da felicidade sobem-me quando eu encontro uma surpresa, eu fico todo contente e lá volto outra vez. Mas, pronto, quer dizer, de facto, a outra faixa de rodagem é a fotografia documental. Portanto, um fotógrafo pode passar de faixa para rodagem para faixa de rodagem não há problema nenhum, desde que seja uma boa fotografia. Ou seja, não há que fazer fotografia de rua para se fazer boa fotografia, porque hoje em dia é uma moda e há quem, e há muito boa gente, por exemplo, o Nick Turpin, que considera que a fotografia de rua no século, é o maior movimento de fotografia que ocupa ao longo de toda a história da fotografia o maior movimento fotográfico que jamais existiu. E, sobretudo, a partir do início do século XXI, em que renasceu, por assim dizer, o entusiasmo, hoje em dia toda a gente quer fazer fotografia de rua mesmo que não saiba o que é fotografia de rua. E, por vezes, quer dizer, no nosso país há muito uma tendência ainda de replicar a fotografia que se fazia nas ruas em meados do século passado, grandes fotógrafos, documentais, que são conhecidos de toda a gente, não vou citar nomes para não ferir essas atividades, mas todos nós sabemos que funcionava um bocadinho num tipo de registro neorrealista, preto e branco, os miúdos pobres no bairro alto, portanto, as varinas, portanto, e grandes fotógrafos, que fizeram isso. Portanto, esse registro ficou tão gravado em determinadas gerações de fotógrafos que só as novas gerações como eu, é que estou a brincar, as novas gerações podem mudar esse paradigma porque há novas maneiras de olhar na rua, não tem que estar à procura da varina e do miúdo que vende os jornais. no meu caso, como me perguntaste, eu, a certa altura, a minha voz fotográfica mudou-se, mudou completamente. Em 2014, como eu disse, fazia retratos a preto e branco na rua, mas em 2016 comprei uma compact, é uma máquina mais pequenina, porque, até para passar mais despercebido, porque com a máquina que eu tinha, portanto, as pessoas perguntavam se é para a televisão, o que é que se passa, tem que pagar o cachê, não sei como é, e eu desisto, pronto, quer dizer, toda a gente via a não sei quantos metros de distância que eu estava a fazer fotografia. E então, com uma máquina pequena, compacta, em modo silencioso, e de facto, é absolutamente silenciosa, eu, portanto, vou e tento fazer quase uma fotografia, as pessoas, é raro ser apanhado em flagrante, quer dizer, pelo fotografado. Aliás, como disse há pouco, a maior parte das pessoas não são identificáveis, porque eu às vezes estou a ver, eu vou para a rua, à procura de blocos de cor, quase, quase com um sentido abstractizante da rua. Blocos de cores, a sombra, eu vou ao sabor da luz, vou pelo passeio consoante a inclinação da luz, é este passeio, não é este, agora está aqui estas coisas, portanto, nada preparado, mas vou ao sabor da luz. Era um pouco isso que eu ia perguntar ao Vasco, também, já que está a tocar nesse assunto, quando sai para fotografar, em termos de metodologia, prefere ir à procura do fundo, do espaço e esse jogo de luz, ou normalmente vai, continua sempre a andar e procura, procura mais as ações que possam desenrolar durante a saída? Há dois tipos de situações, geralmente, vou, como digo, lá, vantú, se é lá, vantú, e então, vou, portanto, à procura das surpresas, e às vezes acontecem, a surpresa acontece, e eu faço a fotografia, outra coisa é, às vezes, encontrar um sítio perfeito, a iluminação perfeita, a determinadas horas, mas não há o ator, nem o ator, a atriz, certa para aquele sítio, a passar no sítio certo, e eu, registro, que horas, e o sítio, onde é, e volto lá, às vezes, que foram precisas, às vezes, estou quase a desistir, porque já, há um mês, que anda a passar por ali, ao meio-dia e meia-hora, e, epá, vou-me embora, desisto, e é naquele momento, que eu estou para desistir, que aparece o ator, certo, a passar exatamente, naquele lugar, que eu pretendo, onde o raio de luz bate, e ele emerge, das sombras, com um boné, de qualquer cor, ou com um blazer amarelo, por exemplo, outra coisa qualquer. Eu acho que isso acontece a todos, há aquela história, do Matt Stewart, do dia em que foi, passei com a fotografar, com o Joel Meirovitz, a primeira vez em Londres, e ele andava, de volta daquela, daquela foto, que depois se tornou, um bocadinho mais icónica, do pavão, e da, daquela contentora, que tem a capa azul, ele diz que andou semanas, a olhar para aquilo, e no dia em que saiu, com o Joel Meirovitz, estava aquele, aquele tarpe azul, em cima daquele contentor, e ele diz, olha para aquilo, foram os dois a correr, não, esta foto é minha, não, esta é minha, que eu já ando aqui, há semanas atrás dela, por isso acaba, acho que toda a gente que está na área da fotografia de rua, acaba por... É o pavão com o contentor em baixo, não é? Exato, exato, exato. Acho que todos acabam por passar por... Não, e às vezes há, há situações, em que a luz vai mudando, ao longo do ano, nos sítios, e às vezes eu passo por um sítio, assim, eu não tinha visto isto, e descubro, portanto, novos, novos enquadramentos, novas fotografias a fazer, e isso é sempre interessante. Portanto, varia um pouco o consoante, por exemplo, quer dizer, eu lembro-me de quando esteve cá, o ano passado, o David Gibson, andámos a fotografar por Lisboa, e fomos a almoçar a um restaurante, com uma vista sobre Lisboa, e depois, quando vínhamos a sair, ele vinha à frente, e não parou, quer dizer, e eu reparei, numa... os tais blocos de cor, umas cores laranjas, amarelos, e um bocadinho de azul, complementar, há aqui uma complementaridade, às vezes o paciente procura as cores complementares, que são mais agradáveis, eu gosto, por exemplo, de algumas cores complementares, mais do que outras, a maior parte das pessoas gosta muito do azul e laranja, ou do azul e do amarelo, mas eu gosto muito, por exemplo, de um verde malva, com rosa, enfim, mas de toda a maneira... Desculpe-me interromper, foi uma pequena pausa, vamos ter que fazer aqui um pequeno cortezinho temporário, e voltamos já. Já vamos para o intervalo. Vamos já para o intervalo, e já voltamos, por isso, não se esqueçam o que é que ia dizer, está bem? E voltamos já. Era aí, como vinha a sair do restaurante, que eu deve ter. Exatamente. E estamos de volta, estamos aqui a fazer aqui uma pequena pausa técnica, agora temos estas limitações tecnológicas, é assim, mas já que estamos de volta, isso é que interessa, para continuarmos aqui esta excelente conversa com o nosso convidado, o Vasco. Continuamos a conversar. Usar, portanto, vinhamos aí na parte do restaurante. Sim, estava a contar um episódio interessante, portanto, o David Gibson saiu, ia à frente, e eu, de facto, como referi, vi, portanto, era uma antecâmara, rodeada de um plástico, uma cortina enorme de plástico, a revestir, como se fosse um vidro, uma vidraça, e deformava as imagens por trás do plástico. E então, aproximei, quer dizer, vi uma figura, é a figura 16 do livro, não sei se dá para ver, e, portanto, há uma figura que emerge, portanto, há os blocos de cores, as cores que referia, e, entretanto, há um casal que estava a conversar, que ficam na semi-obscuridade, mas o senhor levanta-se e aponta-me a mão, o ponta-modelo, e diz assim, eu não quero fotografias. Acho que já toda a gente tem uma foto dessas, de alguém. Exato. Eu tenho aqui a foto, eu vou partilhar aqui a foto, e o Vasco pode continuar a falar. E acabou por ser, o David Gibson ficou, deliciado com a fotografia, primeiro porque ele passou por ela e não a viu, e depois a seguir, porque, de facto, este sentido abstractizante, deformado pela, 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 pela folha de plástico, acabou, exatamente. Já podem ver esta foto, é a foto que o Vasco está a falar. Exatamente. Não, é resistível fotografar. E pronto, estava a acabar de contar este episódio, e aqui, o exemplo, quer dizer, o jogo de luz-sombra, eu gosto muito do claro-escuro, só a luz e a sombra, há aqui sempre um diálogo, e eu acho que, porque é que eu também mudei para a cor, bem um bocadinho a propósito disto, mudei para a cor porque a cor acaba por, eu consigo uma maior, acho eu, uma maior tridimensionalidade na imagem, com os blocos de cores, e com as sombras, e isso para mim, e a questão da textura também é importante, mas sobretudo, os blocos de cores, como está a fazer um quadro abstrato, nós vemos uma figura, como se estivesse num circo romano, algúrgios lá ao fundo, na imagem, um baixo relevo, que contribui para, atrás da figura, portanto, que aponta, o David Gibson diz que isto é uma cena de apontar a Miguel Ângelo, a lembrar-se da criação de Adão, o quadro do Miguel Ângelo, mas obviamente, pronto, quer dizer, tem a ver com a composição, e com a, para mim é essencial, eu concordo, por exemplo, 200% com o José Fudel, que quando diz, não há boa fotografia sem boa composição. Sim, você também, acho que é unânime, isso é. É verdade, às vezes, quebrando algumas regras, também se conseguem as imagens, mas sim, realmente a composição tem que estar lá. As regras são para se quebrar, não é? Mas há primeiro ser... Mas no fundo, a composição acaba por bater certo com essas regras quebradas, essas regras quebram-se para se conseguir uma melhor composição. Complementa-se, complementa-se, com a composição. O estilo do Vasco, hoje em dia, diria que foi influenciado pelo trabalho de que autores? Que autores é que hoje sentem que influenciaram a sua forma de olhar agora? É curioso, porque o fotógrafo que primeiro me fez olhar a fotografia de uma maneira diferente e compreender e compreender que podia ser uma linguagem extremamente importante, foi nos anos 70, quando eu tinha a minha primeira máquina fotográfica, como eu preferi, a Nikon F2, foi o Tony Ray Jones. O Tony Ray Jones, porque eu era mais fã do Tony Ray Jones do que o Henry Cartier-Bresson. porque eu achava que o Tony Ray Jones tinha uma maior subtileza, inteligência, fazia uns enquadramentos de maneira a fazer as pessoas pensarem. E como é que, eu ficava-me intrigado, como é que, enquanto o Henry Cartier-Bresson, é a emoção, sobretudo, ali de chapa, à frente. É uma fotografia mais emotiva, mas mais simples, joga com as geometrias, sim, mas o Tony Ray Jones, há uma ironia, mais tarde, replicada, por, portanto, outros fotógrafos. Mas, fiquei admirado e depois percebi, mais tarde, como é que ele fazia algumas das fotografias. Uma entrevista com a mulher do Tony Ray Jones, a viúva, na altura, infelizmente, ele faleceu, fez só aquele livro, o Day Off, e nem sequer chegou a vê-lo, faleceu antes do livro ser editado em 62, 73, talvez, e, então, ela contou que ele levava a máquina escondida entre, da gabardine, quer dizer, a máquina em baixo, portanto, pendurada ao pescoço, a gabardine por cima e com as mãos nos bolsos da gabardine, manobrava a máquina e, por entre, portanto, as abas da gabardine, aliás, é uma técnica que também outros fotógrafos apresentavam antes, o Walker Evans, por exemplo, na questão do, 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 do underground, sim, 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 mas achei, a minha, foi o fotógrafo que mais me utilizou de início, tentar descobrir por trás das aparências, depois, depois, quando, como digo, em 2016, a certa altura, o meu olhar mudou para a cor, curiosamente, porque comprei uma máquina nova, a tal compacta que referi há pouco, que me dava uma, mais facilidade, teve, teve alguma culpa e o meu olhar mudou só para a cor, e, de facto, também eu vi alguns fotógrafos que influenciam Costa Manos, Constantino Manos, por exemplo, no seu American Color 1 e 2, mas, sobretudo, o número 2 gosta mais que o 1, aliás, muitos destes livros que aqui estão atrás é tudo, é da Photobooks, que é uma das coisas que nós aprendemos muito, é vendo uns com os outros, com os trabalhos de grandes fotógrafos, o Alex Webb, o Harry Gurrier, e agora, entro fascinado com o Pinchasov, quer dizer, uma coisa fabulosa que ele faz com o telemóvel, não é? Tem mais de facto, não tem nada novo, tem mais de facto, são nomes. O Cristóbal Lara, também acho graça, curiosamente, conheci melhor o trabalho do Cristóbal Lara, já um pouco, já com o livro praticamente feito, e fora da fotografia, há alguma coisa que também o influencie, que o inspire, ou foca-se muito só em fotógrafos? Neste momento é, portanto, eu estou focado nisso, e tenho que só, neste momento, estou focado nisso, e neste momento estou desfocado com o coronavírus atual, portanto, esta espécie de confinamento, quer dizer, este isolamento, estou deserto por ir para a rua a fazer a fotografia. Acho que estamos todos a pensar um bocadinho a ressacar, a ressacar. Aliás, neste, eu tinha programado fazer, agora, retomar um segundo projeto, que já tinha algum trabalho feito, que é, sobretudo em Lisboa, mas outros lugares, quer dizer, o primeiro, fez, o primeiro trabalho, foi só, exclusivamente, a área das Caldas da Rainha, Caldas, Óbidos, Foz do Orelha, aqui este triângulo à volta, comecei pelo, o epicentro foi o sítio onde eu moro, e acho que é sempre mais, é um exercício interessante, porque nós estamos tão habituados a passar pelos sítios que me damos, pelos pequenos milagres de luz e de cor que acontecem ao nosso lado. Acho que vou aproveitar e vou pôr, vou pôr aqui o slideshow que o Vasco mandou com as imagens do livro, e vocês também podem, podem ir ficando a conhecer algumas destas imagens que ele está a mencionar, deste projeto que resultou no livro do 99, não é? Exatamente, portanto, e, portanto, agora estava a pensar partir para Lisboa e outros lugares, portanto, o próximo livro será qualquer coisa como Other Places, eventualmente, mas, é mais difícil, sobretudo, não só fotografar-se no sítio onde se vive, mas, numa pequena cidade, província, ainda mais, nós não temos a hipótese de encontrarmos as cores de Cuba ou as cores de Marrocos, não temos as possibilidades de encontrarmos os personagens extraordinários que recebem em Nova Iorque ou em Londres. a esta fotografia, curioso, como até ao pé da porta da nossa casa nós podemos fazer uma boa fotografia. Esta fotografia é a 30 metros da minha porta de casa. E, pronto, passo lá todos os dias quando faço a minha caminhada, etc., e naquele dia tinham acabado de alcatruar a rua e de pintar a passadeira e, de tal maneira, estava pintado fresco que tinham estes sinais vermelhos. portanto, eu faço geralmente sempre isto, faço a minha leitura de exposição para as altas luzes de maneira que as zonas de sombra, as zonas mais escuras ficam ainda mais. Aqui vi a composição, vi os diagonais, a vermelha e a branca, portanto, fiz um ligeiro tilt, um ligeiro inclinamento, de aplicação da máquina e fiquei à espera de se passassem os atores certos. Passaram duas pessoas primeiro, é evidente que o alcatrão já estava seco, mas a tinta branca não, e daí que as pessoas tinham que fazer uma certa ginástica para atravessar. E eu fiquei a ver as pessoas a fazerem ginástica para atravessar. Foi a terceira, foi esta miúda que o pai vinha atrás e ela desatou a correr a tentar brincar com isto. O David Gibson acha que parece digamos alguém como se estivesse a subir as teclas de um piano gigantesco que ficou com um aspecto muito gráfico devido ao contraste do alcatrão com o estroco. E há aqui este aspecto das duas diagonais em termos de composição que é uma fotografia que foi foto da semana na Leica Fotografia Internacional e também foi publicada na revista da Leica Internacional. Isto é o exemplo que se podem fazer à porta de casa desta em Foz do Aranho fui ao terceiro dia que descobri este sítio não no verão mas já com sol porque senão isto estaria cheio estes estes suportes amarelos estariam com os chapéus de sol e a venderem quinquilharias e então ao terceiro dia de facto apanhei um personagem a passar e aqui há um jogo de verticais que há digamos a competir umas com outras mas o enquadramento estava feito e estava à espera de que passasse entre o ator certo e lá estão as três cores principais mas pronto quer dizer é uma fotografia também que foi publicada na Leica Fotografia Internacional portanto mas no fundo pois esta camabal nas caldas mas concentrei-me como eu digo nas caldas de rainha e há outros exemplos de outros grandes fotógrafos que de outros fotógrafos que fizeram é portanto fotografia na sua terra natal como enfim quer dizer e que isso é importante descobrir estes milagres no sítio onde se vive e depois partir para o outro lado portanto o próximo projeto será Portugal mas Portugal noutros locais que não nas caldas de rainha no fundo este livro acaba por ficar fazer um fechar um ciclo eu antes de avançar para o livro devo dizer que comecei a fazer isto em Lisboa é curioso depois mais tarde até pensei que este senhor pudesse ser o major apesar à Correia que apareceu logo a seguir ao 25 de Abril mas aqui não está a diagonal e a luz é no largo das duas igrejas e este ponto de vermelho e quer dizer há quase entre o recorte do rosto dele e o recorte da Laustrada iluminada um remake mas de certa maneira é um começo porque neste este é em Óbidos fui atrás deste personagem de mangas ao vento parece que tem uns braços estranhos ao vento até apanhar alisadamente num cruzamento onde o sol batia e portanto o destacava do resto da rua que estava mais escura à frente até o cabelo ganha ali um bocadinho de cor de rosa toda a maneira portanto aqui havia que encoderá-lo exatamente com aquele azul do céu é natural que haja algum reflexo mas todavia com estas esta é das imagens mais conhecidas que fiz este é um exemplo do tal sítio do meio dia e meia hora que eu falei há bocadinho ok ok eu sabia eu estava aqui dentro de uma não é escondido mas recolhido numa porta e as personagens passavam numa zona de sombra e ele tinha as três cores do azul amarelo vermelho ainda por cima apareceu ali uma menina de branca a contrastar com o vermelho que foi mas aqui a parte mais curiosa desta fotografia eu só a descobri e eu confesso isto de quando a fui editar porque esta fotografia foi feita num dia em que havia dourada e tinha havido uma uma manifestação anti-dourada e então uma das coisas que fizeram foi uma é uma linha vermelha que se vê na fotografia que sai praticamente do nariz do personagem em direção à menina e portanto antes de um dia antes não estava fizeram isto num protesto mas o que é curioso isto tem uma linguagem quase de banda desenhada que há uma linha vermelha que o leva qual é a relação deste personagem com a menina de branco portanto aqui há uma eventual história que é interessante mas apercebi-me comecei em 2016 em 2017 no final de 2017 este é muito simples é na praia da Foz do Aralho portanto nenhum não há sobreposição é uma muito minimalista mas não há sobreposição de nenhum elemento parece quase uma fila de formigas mas preocupei-me em perceber se o body of work que eu tinha conseguido até então durante 2016 e 2017 durante dois anos se daria ou não daria este ativo faz lembrar um bocadinho as fotografias do Martin Park que aliás é um seguidor também do Tony Ray Jones e um grande admirador do Tony Ray Jones e aliás é o próprio o primeiro livro dele é a cores é o Last Resort que é um bocado um Tony Ray Jones like a cores esta é na Foz do Aralho quer dizer é evidente que há aqui uma justaposição evidente entre a personagem do Baywatch e quem passa a forma física de ambos é manifesta é muito similar nota-se que é muito similar exatamente esta também o David Gibson também a cita no seu ensaio mas como que referi eu fui ouvir a opinião de enfim de fotógrafos que eu admirava e então em outubro de 2017 fui a um workshop do Nicos Economopols em Lisboa em outubro e ouvir a opinião acerca das fotografias esta não houve preparação nenhuma nem nem tinha visto antes vinha com um grupo de amigos aqui nas Caldas de Almoçar e íamos pela rua e esta senhora passou à minha frente e fui só fazer a fotografia porque de facto às vezes nós dizemos o Deus da fotografia está comigo hoje porque de facto proporciona estes milagres que nada disto é feito é preparado nada é só estar atento é só estarmos atentos ao que nos rodeia é cultivar a capacidade de observar estes pequenos fenómenos e neste caso a ligação parece que a senhora está a deixar cair pétalas mas esta é uma das preferidas do Nicos do Economopoulos eu estava a falar e portanto aí tive um primeiro incentivo ele foi tão simpático que ajudou-me a escolher a fazer uma primeira seleção de fotografias para o livro portanto eu não ia avançar para o livro sem ter atrás a opinião de alguém que sabe a anterior já agora pode espaçar é que a anterior esta é a favorita do Nicos do Economopoulos e ele disse-me epá há aqui um enigma que é dentro deste primeiro plano o segundo plano e o terceiro plano há aquela explosão brumenha ali no meio estou cheio de inveja eu gostava de ter feito esta fotografia tão simpático aliás quer o Nicos do Economopoulos quer mais tarde o David Gibson eu também mostrei o trabalho e também portanto de uma humildade que só as grandes as grandes pessoas e os grandes os grandes fotógrafos têm também me ajudou a escolher fotografias para o livro aceitou fazer o ensaio enfim um fotógrafo que tem tão conceituado a nível internacional aceitou fazer um ensaio escrever o ensaio para o livro 99 portanto ou seja eu procurei porque às vezes nós temos tendência em sobrevalorizar o nosso próprio trabalho gostamos muito do que fazemos e pronto somos nós quer dizer se nós não gostarmos de nós quem é que às vezes quem é que gosta mas esta senhora eu adorei três meses em contral para pedir autorização há aqui um triângulo entre o cabeleiro dela cabeleiro em baixo e outras flores lá em baixo lá atrás mas é uma rua das principais artérias das caldas do reino pronto quer dizer de facto à volta das três da tarde o sol batia assim e pronto mas houve essas opiniões que foram fundamentais para eu avançar no livro e depois foi todo um percurso em que nós contactamos com editores e acabei por fazer um livro este é na Estação Caminhos Cerro das Caldas acabei por fazer o livro por auto-editar aliás cada vez mais se avançam ou pequenos editores esta é a fotografia 99 que não é o número do livro quer dizer e que o David Gibson faz aqui uma leitura através de uma pessoa amiga dele que é que isto é uma casinha daquelas dos lados ao lado na Foz do Aralho em que eu fotografei lá está com esta geometria e com porque tinha um vermelho a lembrar-me o sol doce Codacrome um vermelho com um vermelho cheiramente alaranjado e então a leitura é que está ali um coração dos lados ao lado está um A coração A Vasco é a leitura que o David Gibson acabou de fazer nesta fotografia que encerra o livro com a minha nota biográfica ao lado mas pronto quer dizer de facto houve que pedir esta fotografia é que nós nas cidades mesmo uma cidade pequena como é as Caldas há sempre a mudar-se a cidade nós e a cidade mudamos vamos mudando e neste caso estavam a pintar um prédio fizeram uma rede protetora azul e ele pôs-me de trás isto é o terceiro dia apareceu aqui este personagem que parece que vem de um filme de ficção científica ou então isto é em Chernobyl e não é nas Caldas mas há aqui um ponto fundamental é que tem um stop vermelho do carro naquele orifício da rede azul e sem aquele ponto vermelho a fotografia perde desaparece o impacto porque aquele ponto vermelho temos uma cor quente que tem tanta força que basta um pequeno ponto para equilibrar todo o azul frio em redor sob o ponto de vista e depois há estas linhas contoras que em termos de composição fazem sentido fizeram sentido para mim mas pronto quer dizer de facto houve estes dois nomes que digamos incentivaram e o próprio David Gibson fez escrever um ensaio e estou-lhe muito grato por isso esta é em Lisboa no bairro Alto há algumas fotografias no final do livro há cinco fotografias de Lisboa são 99 fotografias mas há cinco são de Lisboa e portanto estão a fazer a transição para o próximo projeto que eu falava que seria Lisboa e outros sítios isto é portanto na Rua do Norte salvo erro eu vi as senhoras e estavam a fingir que estava a fotografar um prédio para elas estarem à vontade e não perceberem que eu estava interessado em fotografá-las a elas a certa altura do lado esquerdo abre a boca e faz a história porque fica isto é é sono é enigma portanto é um enigma aqui é sono está chateada com as notícias ainda não havia portanto as cenas de coronavírus nem nada disso e então algo que a amiga lhe está a contar está está aborrecida está já está admirada o que é que se passará aqui portanto no fundo são algumas fotografias de Lisboa como digo que já estavam a fazer a transição para um próximo porque eu já sentia que Caldas tinha terminado o projeto e agora já estava a entrar no outro e pronto foi pena o confinamento atual para eu não continuar com ele não há de continuar vai ter outro timing outro tempo mas certamente vai continuar o projeto vamos ver vamos ver vai claro que sim deste feedback todo que o Vasco recebeu durante a produção do livro e o tratamento em termos de descoheciação estrutura da narrativa que dificuldades é que sentiu mais na parte da sequenciação já vinha com alguma ideia em termos de narrativos o que é que queria que o livro transmitisse queria que fosse mais uma compilação de tudo bem essa pergunta é muito interessante porque também permite dizer algumas coisas interessantes porque um photobook o conceito é um objeto dimensional que vale pelo seu todo não vale só pelo que está no miolo seja letras seja imagens senão há uma diferença muito grande entre um photobook e um portfólio certo há um conceito à volta há existir um conceito de base e a partir deste conceito depois há um trabalho de equipe com o designer nunca se consegue fazer um photobook aceitável sem o trabalho do designer cada macaco no seu galho ele não interfere no meu eu não interfere no trabalho do designer tive a sorte de encontrar o Paulo Condês que é um ótimo designer que tem experiência já tinha experiência em livros de fotografia o Jorge Mulder etc que tinha feito o Paulo Mussolini também e portanto que houve ali um bom entusiasmamento mas eu só fui falar com é curioso que o editor com quem eu estava a dialogar falhava constantemente portanto os nossos acordos e a certa altura eu tive que ir avançando sozinho porque apercebi-me que não era possível eu estaria a dar atenção ou muitas outras coisas menos ao livro claro e acabei como digo avançar sozinho para isso a sequenciação eu também já estava portanto aliás nós apresentamos a um editor já o livro com a própria sequência eu fiz oito oito maquetes ok oito maquetes a primeira maquete foi fazer as fotografias em tamanho de dinheiro de postal e pô-las em sequência portanto ao longo de uma mesa comprida mas e aqui depois fui imprimindo as outras maquetes comprei na Amazon uns seis livros de como fazer sim conheço então antes de avançar para uma coisa que eu tinha desconhecido foi saber como é que o que é que se dizia sobre a matéria e eu tenho mais uns cinco ou seis sobre autoedição e fotobook e etc e então compreender de facto que a sequencia é como compor uma sinfonia em que a melodia e o ritmo são fundamentais as pausas são fundamentais para a pessoa descansar o olhar e ter mais atenção à fotografia o que é que a fotografia do lado direito é mais importante geralmente auxilia-se mais para a fotografia do lado direito porque é que eu quero aqui uma pausa quero que as pessoas concentrem mais aqui a atenção portanto há aqui uma relação quase com quase com a música entre uma sequencia e uma sequencia musical e uma sequencia também de imagens até porque a certa altura se não há uma sequencia fluida que se desfolha aquilo que pode acontecer é uma pessoa já vi tudo ao fim de duas ou três fotografias que se vê já vi tudo vou-me embora já não vai não criar alguma expectativa para se continuar a desfolhar o livro com prazer até ao fim uma motivação no entanto aqui assim também eu escolhi no conceito do livro as imagens aparecem primeiro e as palavras aparecem no fim ou seja quer o ensaio quer o afterword quer o pós-fácio surge tudo no fim não há prefácios há pós-fácios não há ensaios no princípio há no fim primeiro as imagens e depois as palavras por duas razões uma delas uma delas a principal para não influenciar as pessoas há início com palavras do prefácio que induzem a pessoa num determinado caminho na interpretação das imagens como eu referi há pouco o diálogo entre observador e fotógrafo o encontro dessas almas tem que se fazer de uma maneira também cándida quer dizer ou seja sem influências prévias de palavras e então cada pessoa pode ter a sua própria interpretação de uma mesma imagem a mesma imagem interpretações diferentes de pessoas para pessoas as fotografias são livres viajam sozinhas falam sozinhas com os observadores a outra coisa foi lembrei-me quando estava nesta concepção do livro lembrei-me do John Berger e do seu Ways of Seeing seminal livro e programa que foi na BBC em que a certa altura ele refere uma coisa mas é que a imagem é tão fundamental que o olhar aparece antes das palavras um bebê quando nasce começa a dialogar com os olhares que troca com a mãe e entendem-se numa frequência de onda muito primitiva que está mais funda no nosso ADN do que se calhar a escrita ou outras coisas primeiro as imagens e só depois mais tarde é que começa a falar inclusive um escritor palavras ele ao escrever está a ver primeiro para poder escrever está a ver dentro da cabeça dele o cenário que está a descrever no livro portanto o homem é um animal essencialmente visual daí que com esta explosão toda dos smartphones dos telemóveis etc dos bilhões de imagens que nós vemos todos os dias nas redes sociais no Instagram no Facebook por aí fora e daí a importância que hoje tem mais do que no século passado em plena analógica este tipo do programa que estão a fazer e a educação de uma cultura fotográfica perceber porque é mais difícil perceber-se em milhares e milhares de imagens que são despejadas para a net o que é boa fotografia e o que é que é má fotografia em meados do século passado é fácil dizer que a fotografia do coração é boa fotografia é do Tony Roy Jones é boa fotografia havia meia dúzia não havia net não havia milhares de imagens não havia grandes problemas hoje em dia há bons fotógrafos que podem passar perfeitamente despercebidos no meio do turbilhão de lixo fotográfico que é despejado diariamente para a net e daí é extremamente importante perceber o que o que é que vale a pena ver e ver então aquilo que as pessoas a certa altura quando chegam a um determinado desenvolvimento têm uma determinada cultura uma determinada literacia fotográfica e portanto estética conseguem portanto estas pessoas dizem isto é porque sabem e então as outras pessoas acompanham até se desenvolverem também porque ao princípio é aquilo que eu referi ao princípio também às vezes é quase é muito difícil por exemplo ensinar cálculo integral a quem anda ainda na tabuada de somar ou de diminuir portanto a certa altura é aquilo que a grande preocupação uma das grandes preocupações em termos de fotografias que tenho é exatamente esta a literacia das pessoas em geral para compreenderem o que é boa e má fotografia que hoje em dia é muito mais difícil com o que se está a passar com estas despejar de milhares de fotografias constantemente portanto na net outra preocupação é o aparecimento que tira partido de da medicularidade de alguns que aparece aqui e acolá portanto dessas fotografias da net e de pessoas que é a verem muitos sites a anunciarem prémios fabulosos e que a pessoa vai ficar um fotógrafo famoso no final do concurso são geralmente são sites que são conhecidos prémios fantásticos dá a celebridade às pessoas e são sites para fotógrafos geridos por pessoas que não percebem nada de fotografia e nós vemos o júri e ficamos logo a perceber que são celebridades perfeitamente que não são celebridades que não são credíveis que não são credíveis não são credíveis são desconhecidos celebridades perfeitamente não credíveis e essa é uma outra preocupação outra preocupação é digamos o avanço cada vez mais de de uma nova era que alguns dizem pós-fotográfica que é a competição entre a máquina e o homem quer dizer a inteligência artificial as câmaras portanto que filmam e fotografam tudo sem intervenção humana só isso já é um debate a parte isso dá pano para mangas haverá lugar para um fotógrafo com a sua sensibilidade própria fotografar daqui a uns anos vamos ver esperemos que sim mas isso realmente só por isso isso é um debate a parte mas é uma preocupação mas é uma preocupação vamos só fazer mais uma pausa já estamos a chegar ao limite de mais estes estes 40 minutos e já voltamos e a gente já regressa até já e estamos de volta para a terceira parte desta conversa espectadores vou a gostar nós certamente estamos está a ser bastante interessante e vou aqui errar uma deixa que o Vasco falou por causa das tecnologias o bombardeamento de imagens o que está a acontecer agora e quem estiver ao ouvir daquele lado que está agora a começar na fotografia tipo que não sabem por onde é que há de começar conselhos que quer deixar à malta que nos ouve que esteja agora a começar na fotografia ou que quer até progredir levar a fotografia um bocadinho mais a sério o que é que palavras sábias é que eu tenho para partilhar connosco sábias não são sábias que a experiência também conta não é claro isso em princípio é sempre difícil acho que as pessoas devem seguir muito acho que devem seguir muito o coração depois de verem muita fotografia acho que essencial é ver uma boa cultura geral também é importante aliás é das coisas mais importantes mais que o dinheiro mais que a fama mais do que tudo isso é portanto de facto a cultura e neste caso a fotografia é a paixão de fazer a fotografia eu faço fotografia porque me sinto feliz quando estou a fazer a fotografia o mundo para não por causa do covid mas por causa da fotografia o que é fantástico e de facto é essencial as pessoas fazerem a fotografia não para alcançarem celebridade ou para alcançar isto mas porque gostam e por paixão sem paixão não se vai lá e depois associar isso a uma boa cultura comprarem muitos livros de fotografia ainda por cima um livro é eu aprendi muito com os livros de fotografia e ao colecionar tenho vindo a aprender sempre mais e nota-se bem e pelo seu fundo dá bem para ver e há uma coisa extraordinária num livro um livro é dos poucos objetos atualmente que para funcionar e dar prazer não é preciso ligar à eletricidade nós não não temos quer dizer ao contrário dos computadores e de telemóveis e disto e da colote quer dizer tudo precisa de eletricidade ou de pilhas ou de baterias o livro não precisa e mais um livro permite que nós regressemos ao livro as vezes que quisermos novamente chegamos à estante tiramos o livro voltamos a descobrir novos segredos que não tínhamos descoberto e que lá estavam escondidos e nós não tínhamos descoberto as primeiras vezes que o vimos um livro permite um um contacto mais intimista entre aquilo aquilo que quer dizer as imagens portanto como objeto e o e o e o quem quem está a observar é o livro fica uma imagem desaparece uma imagem na net desaparece segundos depois e se há um problema no telemóvel as imagens que lá estão relacionadas também desaparecem um livro fica na estante daqui a uns poucos anos na época após covid se calhar já viram o que aconteceria se houvesse um bug ou um vírus mas um vírus digital um vírus informático de repente deixasse de existir net deixasse de existir telemóveis deixasse de existir computadores etc os livros aí continuariam a ter uma palavra muito importante a dizer portanto livros exposições sim mas tenho uma ideia neste momento em relação à exposição é completamente diferente de um livro anteriormente poderia-se considerar mais exposição do que hoje em dia muitas vezes eu vejo por fotografias que se vêem reportagens de exposições de fotografia anteriormente eu via as pessoas olharem para as fotografias e conversarem sobre as fotografias hoje em dia vejo as mais de roda dos canapés dos croquetes e a conversarem umas com as outras de costas voltadas para as fotografias são mais digamos umas reuniões em que quase que se fica a perceber que aquelas pessoas porque é que elas são de costas para as fotografias porque são todas fotógrafos cada vez mais os fotógrafos fazem exposições para os outros fotógrafos onde é que está o público em geral é por isso é que eu disse desde o início é importante estes nossos programas se conseguirem alcançar o público em geral porque o público em geral é que precisa estar alertado em Portugal para aquilo que se passa lá fora a fotografia é a arte visual mais importante deste novo século e pronto quer dizer eu acho que as pessoas que estão a começar devem ver muito muito sem impedir vejam também instituições de pintura escultura todas as artes visuais são importantes todas as artes visuais são importantes a parte técnica é relativamente secundária quer dizer é claro que ao princípio as pessoas todas quando começam a fotografar querem uma fotografia super sharp com todos os detalhes é uma máquina que tem um sensor com uma capacidade de detalhe fantástica e não sei o que mais e a certa altura nós deixamos isso eu tinha uma máquina com 50 megas quer dizer agora ando com uma compactozinha e ando feliz da vida quer dizer portanto acho é que de facto quer dizer a certa altura também há que haver adaptação em relação à máquina a máquina e o a máquina digamos é uma espécie de quase de mússola da alma do fotógrafo e então é uma acho que as pessoas a seguir têm que seguir a sua própria intuição do seu próprio coração e dar tempo ao tempo fotografar fotografar aprender a coisa com as asneiras todos nós fazemos e voltar a fazer e há quem diga que um fotógrafo chega a maturidade ao fim de 10 anos de fotografar em média portanto sim mas portanto as pessoas fotografem muito mas tenham portanto uma grande cuidado por exemplo não irem a correr para as redes sociais porem dezenas de fotografias por dia significa o que? quer dizer antes de fotografarem antes de enquadrarem e de fazerem a fotografia pensem pensem porquê? é a palavra fundamental porquê que eu vou fazer esta fotografia? o que é que isto tem de interesse para eu realmente fazer clique? aqui tem que haver uma razão fundamental para eu enquadrar desta maneira e fazer esta fotografia não há não faço se nós repararmos os fotógrafos que já são conceituados internacionalmente não publicam muito uma fotografia de vez em quando porque aliás há aquela anedota não é anedota é um facto anedótico que é uma conversa do Henri Cartier Bresson também já não lembro com quem era mas aqui em certa altura a Henri Cartier Bresson me pergunta quantas fotografias boas fizeste este ano? há umas 12 sempre foste um exagerado as pessoas devem ser muito rigorosas com o trabalho que fazem e não porem assim aos molhos às dezenas de fotografias nas redes sociais sem mais nem menos só depois terem a certeza e deixar as coisas arrefecer por amarinar as imagens e descobri-las melhor o que é que podem fazer e a partir do momento em que chegam à conclusão que daquelas cento e tal fotografias há uma que se aproveita então esta vale a pena trabalhar e fazer mais qualquer coisa não dispara não acho que pronto quer dizer e reforço a ideia de facto das pessoas lerem coisas sobre fotografia sobre arte não é só livros com fotografia mas também lerem livros que são importantes desde a Susan Sontag até portanto os outros clássicos que referi enfim quer dizer a cultura é sempre é uma base essencial e depois ver 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 fazer fazer e ter cuidado e não publicar dezenas de fotografias por dia desta coleção toda que o Vasco tem aí quais são os livros que ainda ainda recorre quase que diariamente que mais que mais o apelam ou pelo menos que mais o marcaram até agora tu querias que eu dissesse o meu top 10 de ler os fotobus não mas pelo menos aqueles que que gosta de voltar sempre a ver ou até como objeto possam ser até interessantes há livros quer dizer o Tony Ray Jones tem um aspecto quase afetivo para mim porque é o primeiro o day off não é e às vezes volto lá enfim já citei alguns por exemplo quer dizer o American Color 2 do Costa Manos por exemplo o The Suffering of Flight do Alex Weber também fundamental o Subway do do David Gibson do Davidson do do Davidson do Bruce Davidson sim sim é um livro que pouca gente fala mas que é muito interessante assim de repente quer dizer gosto do Harry Groyer tem os livros todos dele quer dizer tanto qualquer livro é bom do que o Harry Groyer quer dizer são meia dúzia deles que são fundamentais pronto quer dizer como digo também tem outros livros que são interessantes mas não fazem muito o meu estilo como as fotografias do Bruce Gilden por exemplo com fotografias com flash geralmente eu não uso flash não acho muita graça as fotografias com flash e com seus respectivos efeitos mas às vezes é difícil escolher quer dizer não sei quer dizer é evidente que há grandes clássicos quer dizer já não estou a falar estou a falar dos livros mais de agora quer dizer há os grandes clássicos quer dizer qual foi a última aquisição? desde o Roberto Franco até o Eileen Klein quer dizer vamos por aí fora não é? mas qual foi a última aquisição? Brooklyn ah do Alex Sue é o Brooklyn sim pronto ainda não tive a oportunidade de ver esse ficaram aí umas boas umas boas sugestões umas boas dicas para quem está esta é que fica a dica para quem está a ouvir e também a ver que acho já certamente já trai nos livros umas experiências uma sugestão também William Eggleston que curiosamente andou a fotografar Memphis que era uma cidade que as pessoas já achavam que não tinha graça nenhuma que era boring que era aborrecida ele teve 40 anos a fotografar e fez a obra fotográfica que fez portanto há alguns livros quer dizer qualquer um deles que eram como completâneas do William Eggleston também era uma sugestão também tenho os livros do Stephen Shore que são fabulosos East and West é fantástico eu tenho o do Stephen Shore tenho um com fotografias selecionadas por outros fotógrafos que há o Uncommon Places que é o mais conhecido dele enfim quer dizer pois há aqueles pioneiros de fotografiar cores que eu acho uma certa piada desde o seu lighter aliás aí vale a pena o preto e branco que eu corro também no celular é fabuloso quer dizer o Herzog até o Walter e Newman acho-me tão piada as cores o acromatismo deste do Martin Newman Martin e ponto Newman Martin Newman também até é um dos pioneiros da fotografia aos cores nos Estados Unidos depois vamos descobrindo outros mas a gente já sabe que os livros depois puxam os livros puxam outros é todo um universo claramente e acho que acho que acabamos de uma maneira bastante interessante aqui com os conselhos e com livros para quem quer melhorar a sua cultura visual porque realmente foi assim que nós também começamos um bocado desta conversa que é um ponto fulcral todos concordamos que a cultura visual é importantíssima também para sermos bons fotógrafos se alguém tiver curiosidade em ver no Youtube se procurarem Vasco Tranquoso em 99 conseguem desfolhar o livro todo ou seja eu é que desfolho nós vamos deixar o link eu é que desfolho mas as pessoas podem ir lá e ver aí postraste algumas imagens como são 99 as pessoas aí que dá a oportunidade de verem as imagens todas colocamos no link nós deixamos deixamos o e-mail do Vasco caso alguém esteja interessado em adquirir uma cópia deixamos também o link para poderem ver foi uma das coisas curiosamente o livro teve duas cerimónias de lançamento uma aqui nas Caldas e outra em Lisboa tinha três sessões programadas uma delas até tinha programado inicialmente com o Ruben por exemplo e havia mais outras duas também programadas que entretanto em março desapareceram com o estado de emergência portanto neste momento o 99 está em stand-by mas tem seguido portanto o livro mil a edição é de mil exemplares e neste momento tem um pouco menos de 300 exemplares pronto para quem está interessado é melhor apressar-se porque está em França portanto isto tem enviado curiosamente cerca de 70% dos exemplares para fora eu tenho portanto ainda hoje recebi feedback é interessante porque os outros fotógrafos depois lá de fora dos outros países quando recebem o livro apressam-se a dar o feedback a sua opinião e tem sido interessante a troca de opiniões sempre mas eu tenho uma metodologia em que tem uma pessoa amiga aqui nas Caldas da Rainha que vai uma vez por semana aos correios por encomendas dele e também põe se for caso disso vai pelo correio o 99 também e nesse sentido tem sido encomendado e tem sido vendido isto é pelo correio e online porque com os tempos que vivemos tem de ser é metodologia uma série de eventos uma série de coisas que ficaram canceladas e outras que estavam programadas para programar e que não não tiveram não andaram mas pronto quem estiver realmente a ouvir até quem sabe por causa do lançamento não é? no Porto ou noutros sítios por isso também ficarem atentos nós também iremos divulgar e acho que mais uma vez Vasco muito obrigado por ter aceito obrigado eu pela vossa simpatia e mais uma vez parabéns e desejo que o vosso programa tenha muito êxito porque como eu disse é importante que as pessoas aprendam e que as pessoas criem cada vez uma maior cultura e melhor cultura estética e visual para terem a contrapartida que é o prazer visual para elas o prazer ver e depois já sabem obrigado que quiser ouvir comente deixe o seu feedback partilhe já sabem aquelas coisas que todos nós dizemos repetimos no final dos nossos episódios que é sempre importante e agora já podem subscrever aqui no Youtube já estamos no Youtube onde podem ouvir e ver esta conversa e neste caso cada vez mais vai acontecer que é importante verem porque são vistas imagens e eu tenho um contexto muito interessante e é um trabalho também muito bom para ver e mais uma vez muito obrigado por estarem desse lado para apoiar o nosso projeto obrigado e até uma próxima até a próxima até breve Tchau 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 Tchau